O presidente americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira que a farmacêutica Gilead obteve uma autorização urgente para o uso do medicamento rendisivir. A agência americana reguladora de medicamentos e alimentos, conhecida pela sigla FDA, autorizou o uso do antiviral. A aprovação permite que o medicamento seja distribuído mais amplamente e usado por adultos e crianças hospitalizadas que estão gravemente doentes. Ao lado do presidente da Gilead, Daniel O'Day, Trump afirmou. Tenho o prazer de anunciar que a Gilead recebeu uma autorização de emergência da FDA para o rendisivir. Você sabe o que é, porque está nos jornais, na mídia. É uma droga importante para pacientes hospitalizados com o novo coronavírus. O medicamento experimental desenvolvido para pacientes com ebola é o primeiro tratamento que mostra eficácia contra o novo coronavírus. Segundo um estudo realizado pelos institutos de saúde americanos, a substância, a substância, acelera o tempo de recuperação em pacientes com a covid-19.